Estados Unidos acusa Maduro de narcoterrorismo por associação com as Farc e oferece recompensa. A justiça norte-americana promete 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão do venezuelano, que por sua vez, alerta para nova modalidade de golpe por parte da Casa Branca. Olha, isso ganha peso porque vem pelo William Barr, o procurador-geral, que é alguém muito sério, respeitado por todos os lados dos corredores ideológicos, mas todo mundo já sabia, as ligações não só da ditadura socialista venezuelana, como da extrema esquerda em geral na América Latina com narco-guerrilheiros e traficantes, ela é pública e notória, no Foro de São Paulo sempre teve as Farc sendo tratadas como amigas, o Comando Vermelho não tem esse nome à toa, então Cuba foi um hub já de tráfico de drogas internacional e terrorismo, Chacal encontrou guarida lá, então infelizmente não há novidade, o braço direito de Maduro Cabelo é um líder traficante que veio, foi para o Brasil receber apoio do então governo petista, e a gente pode sempre lembrar disso, né, se não fosse a vitória de Jair Bolsonaro, hoje teríamos no governo alguém aliado não aos Estados Unidos, mas sim a esses traficantes.